Música Fala galera, mais uma novidade na Tabattersoft Galera, EMG Sharp Bros Esse equipamento já tinha no mercado Porém eles lançaram essa linha nova agora Que veio com umas pinturas personalizadas Aqui na frente Ela tem uma caveira, acho que vocês vão conseguir ver no vídeo E ela é toda estilosa Ela já vem assim Esse equipamento vem da Evite com 420 FPS O interno dela é da Ares E por que ela é EMG Sharp Bros? Porque é uma parceria da Ares Com os construtores da Evite Eles fazem essa parceria bem legal E eles criam um design E esse design vem com a assinatura da EMG Então o equipamento é muito, muito legal Gatilho eletrônico programado Igual da Ares normal Sistema de placa Bem sensível, bem rápido Equipamento curtinho Todas as posições do estoque dela funcionam Para você que gosta de uma coisa única É bem legal Quer saber preço, condições de pagamento? Vem para a loja Vem para a loja